Em 2014 devem ser colhidos 50 milhões de quilos de uva em Caxias do Sul, na Serra. A cidade está em plena safra. E é na festa da uva que os produtores podem divulgar o resultado do trabalho de um ano inteirinho de dedicação. São uvas premiadas pela qualidade. Dessa propriedade saem cerca de 40 toneladas de uva por ano. E não é qualquer uva. Ela recebe um tratamento especial. A fruta é produzida pela família Venturim em Caxias do Sul. Para chegar a esse resultado é preciso muito trabalho. É uma mão de obra totalmente artesanal, é feito cacho a cacho e é dedicação total. Tanta dedicação merece reconhecimento. Foram 60 prêmios conquistados na festa da uva. O primeiro em 1974. É um orgulho para nós, é o resultado do nosso trabalho intenso, que é diário, sob sol, sob chuva. E o visitante que vier até a festa da uva vai encontrar nessa grande vitrine a fruta produzida pela família Venturim. E também por outros 317 produtores. Só as melhores ficam expostas aqui. Uma forma de levar conhecimento e também valorizar o trabalho do agricultor. É de encher os olhos e dar água na boca, né? E aí E aí